Não sei se vocês estão sabendo, mas no Big Brother Portugal tem uma participante brasileira e vegana. Se você já tá sabendo, você vai gostar muito de ver o vídeo que eu vou mostrar aqui. Agora, se você não tá sabendo, antes de mostrar o vídeo eu vou contextualizar um pouquinho. Num passado não muito distante, tô falando de 10 anos, as marcas eram proibidas de falar de veganismo na televisão. Também, se você colocasse no rótulo a palavra vegano, vendia menos. Mas tudo isso mudou, né? Cada vez mais a gente tem visto produtos veganos no mercado e a demanda só aumenta. A verdade veio à tona e agora as pessoas associam o veganismo à saúde e a uma vida sem exploração animal. Não faz muito tempo também que aqui no VegFlix vocês viram a Hannah Khalil, que também era participante do Big Brother Brasil e vegana. Quanta evolução, né? Na rede de maior audiência do Brasil, num programa extremamente popular, uma participante vegana. Nesse último Big Brother, quanto se falou de produtos veganos, né? Em Israel, até uma participante vegana foi campeã do reality. Chegamos então em Portugal. Ana Catarina, essa quinta edição do programa lá no país, tá participando, ela é vegana, tem falado bastante sobre veganismo. E nesse último domingo, o Big Brother Portugal bateu recorde de audiência. Muita gente falando, muita gente assistindo, muita gente debatendo o veganismo. Então é que é o produto, a origem dele é que não é de galinhas que vivem umas em cima das outras, de vacas que são presas pelo nariz e que estão confinadas a um espaço... Mas não seria suficiente então ter mais cuidado com os animais? Ou seja, fazer uma criação mais natural, como existe a biológica... Eu hoje em dia chego a um restaurante e pergunto onde é que vem a carne. E se vier de uma vaca feliz, faz menos confusão do que for de uma vaca de uma indústria. Diga, diga, Ana Catarina, eu estou a lançar o tema só porque... Eu acho que não existe nenhuma vaca feliz, nem nenhuma galinha feliz na indústria se o fim dela é assassinar o bicho, né? Desculpe lá, se ela está feliz, por que vai matar? Vamos por partes. É bem isso que Ana Catarina falou. Por que se ela está feliz, se o animal está feliz, por que vai matar? A gente tem uma certeza na vida, que todo ser vivo um dia vai morrer. Mas uma certeza também é que o ser vivo, se não quer morrer, ele não morre feliz. Ele morre assassinado. O lado positivo de tudo isso, eu acho que é justamente essa questão que ele está procurando uma carne de origem biológica, como eles falam, de origem feliz. Não existe morte feliz, mas existe ali uma sementinha do veganismo neles. Eles ficam preocupados se o bicho sofreu. Eles vão entender num futuro muito próximo, se eles continuarem dessa maneira assim, se sensibilizando com a causa, que a única maneira de não fazer nenhum bicho sofrer é não matando. Ah, eles estão tão sensíveis, que agora eles vão ficar preocupados como a Ana Catarina está se sentindo. Por que não tem muito tempo, ela meio que passou mal, chorou quando viu carne. Então, você vê que eles estão realmente sensibilizados. Mas eles continuam de maneira bem sensata, bem coerente, refletindo sobre o tema. Mas, por exemplo, Ana Catarina, no Alentejo existe muito, se chegarmos a um limite e a Ana Catarina não quiser continuar, não quer que fique mal disposta. Sim, não. Ou a outra pessoa qualquer. No Alentejo existe o hábito da matança do porco, da criação das galinhas no campo. Não sou um nesse exemplo que o Diogo acabou de dizer. O meu pai tem. O meu pai tem. O meu pai tem. Sim. O meu pai tem. O que existe muito. Na minha família quase toda a gente tem. Não sei se o termo será galinha feliz ou porque feliz, não sei se será, mas será que o ovo aparece? Exatamente. Naquele sentido que é o único sustento que muitas pessoas têm. É aquela... Isso também faz... Confusão. Olha, Cláudia, isso também me faz confusão. Porque eu acho que sempre, ainda mais hoje em dia, sempre tem uma outra opção. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Tem alguém, por exemplo, sei lá, não digo aqui em Portugal, mas tem alguém na África. Sim. Numa tribo que tenha... Que a única coisa que a pessoa tem no meio do deserto é javali e eles vivem com isso. É claro que uma tribo na África que só tenha javali, né? Apesar de não voar ali no mercado biológico. Claro. Mas é uma coisa, mas assim... Essa é clássica. E aquela tribo da África que só tem o porco porque o esquimó só pode e a foca. Situações extremas, atitudes extremas. Ninguém vai morrer de fome feliz. Mas trazendo para a nossa realidade brasileira, por exemplo, é acessível. Em qualquer esquina tem arroz, feijão, barato, vegano. É uma questão que eles vão falar na sequência. De criar consciência. Não só criar consciência de que dá para viver sem explorar os animais, mas que isso é muito importante, criar essa consciência, é que o ser humano busca qualquer desculpinha, qualquer subterfúgio, qualquer justificativa para algo que não faz mais sentido, mas também criar a consciência de que o animal não é produto, de que o animal não é um alimento. Com tanta opção que a gente tem, com milhões de opções, a gente tem muita opção, muita opção. É uma questão de consciência. Porquê? Eu acho que é a consciência que temos que ter nas gerações mais novas e há uma cultura que está muito enraizada. Sim. Há lugares em que... No Brasil também deve ser assim, não é? No Brasil é ainda pior. Pior, não é? Mas é isso. Mas eu percebo a tua pergunta. Ok. Tem o teu santuário. Aparece para lá umas galinhas. Elas vivem. E põe um ovo lá ao fundo. O que é que se faz ao ovo? Espera-se que nasce ao pinto. É, se for fecundado, vai nascer um pinto. Se não for fecundado, não vai nascer um pinto. E eu hoje não penso mais no ovo como um alimento. Não é só o que precisa ser fecundado. É preciso que alguém choque. Olha lá, de novo um argumento buscando justificar um antigo hábito. Mas e se o ovo da galinha tivesse ali largado, você não ia comer? Não, eu não enxergo o ovo da galinha como um alimento. Igual ela vai citar o cocô da galinha. Falando em galinha. É igual, por exemplo, você pedir um arroz e feijão e de repente vem com bacon. Ah, dá uma pescada no bacon. Eu não enxergo mais o bacon como alimento. Por que vai ter uma coisa que não é alimento no meu feijão? Galinha concordou. E agora eles vão começar a falar sobre a galinha, se vai chocar ou não vai. O que só prova que todo mundo se interessa e gosta da vida dos animais. E esse cara que tá falando sobre, não, não é necessário só tá o ovo galado, né? Tá fecundado. Esse ovo precisa ser chocado. Ele vai contar uma experiência dele com a família dele. O que vai deixar bem claro que ele também tem um pouquinho de veganismo ali. Ele tá um pouco, de uma maneira sensibilizada com aquilo. E ele vai falar uma coisa que eu sempre pensei. Sem dar spoiler, mas como eu sou ator, às vezes eu olhava um outro ator e pensava Como ele pode comer carne? Se ele é tão sensível, tão artista, como ele pode... Ou como ela pode aceitar o fim de uma vaca, assim, não feliz? Se ela é uma grande artista, mega sensível. Depois eu acalmei um pouco e entendo que tá cada um num processo. Porque o futuro é vegano. Dá uma olhada aí. A galinha, claro. Mas as galinhas nem sempre estão dispostas a chocar um ovo. Olha, aí você conversa com a galinha. Agora tem um pouquinho para cá. Mas não sabia. As pessoas criam galinhas em casa, tipo, prontos, fazem isso. E a galinha que mete o ovo não é essa galinha que vem. Ah, ok, sim. Por isso é que eu digo muitas vezes, então muitas vezes também podes condenar a galinha, condenar a galinha racional. Mas o que é que acontece? Ela acaba por comer o ovo, porque não vai chocar-lo e acaba por vir a comer. Ah, só com o próprio popô. Sim, mas ela está a comer o seu próprio filho, se ele tiver a fecundade. Não está bem, entende? Não, sim. Não, o filho não está a ficar... Eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil. Para quem consome, acho de verdade. Para quem consome naturalmente, sem olhar, sem se preocupar, é muito difícil conseguir visualizar ou entender na íntegra a filosofia. Sim. Porque há todo um processo, não estou dizendo ao Pedro, estou a dizer que há todo um processo. Há que passar por uma série de coisas. Não se acorda, mas eu sou, 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 tenho agora uma consciência. Não se acorda assim, não é? Algumas pessoas até vêm um documentar o outro e... Mas é difícil, não é assim a maioria dos casos, não é? Porque depois implica uma série de outras coisas. Eu acho que é muito difícil. Claudio, eu tenho um tio que era a única pessoa, por exemplo, que fazia as matanças dos porcos e tudo. E eu nem olhava para ele com a mesma cara, quando era miúdo. E eu, credo, este homem mata bichos. Claro. Parece que o assunto gera curiosidade em todo mundo, né? A Ana Catarina disse que se ela ganhar o grande prêmio, ela vai construir um santuário para os animais. E ela está caminhando bem para a final do programa. Uma curiosidade. Ao contrário do Brasil, lá você paga para votar. Você paga o equivalente a R$ 4,63 de euro para cada votação. Enfim, boa sorte para a Ana Catarina, que já levantou várias polêmicas, já falou de várias coisas interessantes nas redes sociais dela. Agora ela tem a minha torcida no Big Brother Portugal. E que o veganismo continue sendo falado por aí. Porque quanto mais a gente fala do veganismo, mais real se torna a possibilidade de um mundo vegano. Vegflix. Universo Veg em um só canal.